Dale, dale, amigos do mundo do coxa! No vídeo de hoje eu peguei dicas com dois canais bombados aqui no YouTube de lugares que você, fã do esporte, não pode deixar de conhecer. Conversei com o Wendell Lira, autor do Gol Mais Bonito do Mundo em 2015, vencedor do prêmio Puskas e que agora está com um canal de games, bombado e os meninos do Banheiristas. Eu queria que você dissesse aí um lugar especial para você no futebol, no mundo do esporte, que vale a pena para a galera que quiser visitar alguma curiosidade. Cara, eu acho que eu, como vim de Goiânia, sou goiânia, e eu vi vários e vários jogadores passando pelo Goiás, pelo Ganova, e tem jogadores que marcaram a minha infância, foi o Araújo, foi o Timba, foi o Fernandão, grandes caras mesmo que passaram por lá, o Fernandão fez aqui um gol antológico de bicicleta lá no Serra Dourada, então acho que o Serra Dourada, o estádio do Serra Dourada, onde eu acabei marcando e eu tinha um sonho de fazer um gol naquele estádio, de poder ficar marcado, não só gol bonito, era apenas marcar um gol, e de repente fez o gol mais bonito no fio naquele estádio, então tem Limpo, Paguete, Lucinho, que são jogadores bem antigos que fizeram gol lá, que foi marcado, então, um estádio bacana que você não conhece ninguém, se você puder conhecer, vai lá no Serra Dourada, você vai ver muitos golares quando você vai lá, então, estádio bem bacana. Aí, a dica do Enderoli, né, morre lá. Eu queria que vocês falassem o lugar especial para vocês, o lugar especial de gol. O lugar especial? Não, o paloço? O palestra, o palestra, o que é de as palestras? Uma arena muito bonita, interessante, brumada. Vocês têm outros lugares? Nossa, vocês têm outros lugares também. Eu achei que vocês são palmeireiros, né? Eu sou um gravato, eu realmente acho que o Maracanã, que é um top do top do top. A gente não está aí com o top, mas o maracanã vai ser muito longe, então, é isso, imagina aí que o negócio é não está, então, manda um salve aí para o parceiro. Salve, mano, é nóis, valeu para acompanhar. É nóis, parceiro! Obrigado.